Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José, bem-vindo você que está chegando também agora pela primeira vez. Se inscreva porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vai ver pelos grandes meios de comunicação de jeito nenhum. Isso eu garanto, é só você conferir até o final. Se gostar, deu jóia, compartilhe, porque o tema hoje vai ser muito esclarecedor para muita gente. Gente, o ministro Paulo Guedes e o presidente da República assinaram uma medida provisória nessa madrugada, com interesse aparente de proteger médicos, enfermeiros, profissionais de saúde contra ações civis indenizatórias. Não existe nada mais fraudulento, mais estelionatárico. O que está por trás dessa medida provisória? Vocês já acham que Paulo Guedes está preocupado com o médico, está preocupado com o enfermeiro? Ele está preocupado com a indenização que as pessoas terão direito por conta do assassinato cometido pelo governo Bolsonaro, especificamente o presidente da República. Ninguém move a ação contra enfermeiro, contra médico, contra maqueiro, motorista de ambulância, por falta de equipamento. As pessoas demandam contra as instituições, contra governos, contra o governo federal, e colocam, conforme diz a Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade objetiva do governante. Aqui o parágrafo 6º da Constituição Federal, eu já até vi um artigo do Reinaldo Azevedo, parece que eu estava adivinhando, né? Porque eu comentei ontem a possibilidade do presidente da República ser demandado judicialmente, e ele vai ser responsabilizado judicialmente a pagar indenizações a muitas famílias, porque não haverá magistrado nenhum do nosso país, e até fora do nosso país, que não consiga enxergar a responsabilidade direta do presidente da República sobre essas mortes que estão acontecendo no nosso país. Parágrafo 6º diz o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de recresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que significa, gente? As famílias das pessoas que estão sendo vitimadas por conta disso, a família dos médicos que estão morrendo, enfermeiros, elas podem ingressar com a ação contra o governo federal. E o governo federal, depois de paga as indenizações, tem o dever de entrar com uma ação contra o presidente da República, que é o responsável direto por conta desses danos que essas pessoas todas estão sofrendo, que os brasileiros estão sofrendo. Então, uma medida provisória que vise atenuar aquilo que a Constituição Federal está determinando, é uma medida provisória que não serve para absolutamente nada. E hoje, na capa do Globo, tem uma foto que merecia ganhar um prêmio. Vocês sabem que eu sou muito crítico ao jornal Globo, mas essa foto aqui, gente, é uma foto de uma intensivista com as marcas de guerra no seu rosto. É a doutora Roberta Lima. Doutora Roberta Lima, a senhora representa um grupo de heróis, de pessoas que estão lutando pela vida das pessoas com uma situação totalmente adversa, porque enquanto vocês estão na ponta, existe um presidente da República que é um criminoso, que é um assassino, que está regando, está regando essa horta de pessoas que estão morrendo no nosso país. E esse homem tem que ser responsabilizado, gente. Isso eu já comentei com vocês ontem. Esse pessoal, como eu disse a vocês, não está preocupado com a doutora Roberta. Eles estão preocupados em um cofre da nação não ser desbastado por conta de centenas e centenas de ações indenizatórias que serão promovidas contra o governo federal, tendo Jair Bolsonaro como figura do polo passivo. As instituições com representação nacional podem também mover ações civis públicas contra o governo federal e responsabilizando Bolsonaro. A representação criminal, eu já disse a vocês que vai acontecer. Podem anotar que Bolsonaro vai ter problemas sérios com a justiça criminal. Ele é a família toda. Não será nenhuma surpresa se terminar preso, porque a coleção de crimes são gigantescos, são incomensuráveis. Então as instituições, partidos políticos, podem mover a ação civil pública contra o presidente da república. E devem fazer isso. A gente não deve ficar só esperando o impeachment, não. O impeachment é uma luta política, mas existe uma luta que pode ser implementada também no campo da justiça. Agora, a gente tem que se movimentar. E outro tipo de ação que pode ser promovida também é uma ação popular. A ação popular é uma ação que qualquer cidadão do povo pode promover também contra os governos, e no caso o governo federal, por conta da omissão e por conta de estar tirando o povo brasileiro na direção da morte. Então isso pode, qualquer cidadão pode, é só você que tiver interesse, você que perdeu alguém, você que está indignado, você pode procurar um advogado, ele vai te orientar nesse sentido. Essa gente, como eu disse a vocês, eles estão preocupados só com dinheiro, eles não estão preocupados com a integridade do cidadão de uma maneira geral. E o presidente da república, ele na sua loucura, no seu mau caratismo, na sua miopia moral, ele imagina uma possibilidade de termos uma economia voltando à normal. Aqui no site do UOL tem uma declaração dele, é guerra, tem que se jogar pesado com os estados de Bolsonaro empresários. O que está na cabeça dessa criatura que nunca trabalhou na vida dele, nunca empreendeu em nada? Ele acha que de repente se liberar geral, os cinemas vão ficar cheios de pessoas, os restaurantes, as pessoas vão frequentar restaurantes, vão frequentar festas, estádios de futebol, todo mundo vai mandar seus filhos normalmente para as escolas, para os asilos, para instituições coletivas, a economia vai funcionar normalmente, como é que vai ficar o custo operacional de todo mundo que não vai ter cliente suficiente para gerar a economia? Então é um pensamento míope, é um pensamento assassino. Ele, ao invés de estar indo na direção de toda a humanidade, de toda a comunidade científica, as pessoas responsáveis no campo da ciência e da saúde, ele está fazendo uma coisa contrária. O exemplo que ele está querendo seguir é o exemplo que está matando quase 100 mil norte-americanos nesse exato instante que a gente está falando. O Brasil já ultrapassou a França com o número de mortos. Gente, só uma pessoa irresponsável, só um psicopata, só um criminoso é capaz de desprezar a vida humana porque está pensando em outros interesses, sobretudo em interesses eleitorais. Outros países estão fazendo confinamento, fazendo isolamento, eles vão sair dessa crise, vão se recuperar lentamente na economia. O Brasil vai ficar encalacrado porque nós temos um inimigo do povo brasileiro, nós temos um inimigo da pátria, nós temos um inimigo da saúde. Nós temos um homem que odeia seres humanos, odeia seus nacionais, odeia os filhos do nosso país. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, gente. Eu espero que esse papo nosso hoje chegue aos conselhos federais da área de saúde, chegue aos partidos políticos, que os cidadãos que tenham pessoas que foram perdidas por conta dessa pandemia, que elas saibam que elas têm direito de promover ações indenizatórias, que elas procurem seus advogados, elas se aconselhem e elas denunciem esse criminoso que está na presidência da República, ladeado por todo tipo de gândestres e vigaristas da área econômica. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas questões. Bolsonaro não é imune, não, gente. Ele deve ser processado e deve ser responsabilizado. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.